Ela se foi, debaixo do nosso nariz. Firuz, nossa filha saiu de casa grávida do azade. Você vai ficar aqui, a sua filha desgraçou a família. E você vai ficar aí sentado. Ela vai ter um filho de um lavrador, já pensou nisso? Kevisser, fique quieta, eu já disse que chega. Firuz, eu estou agoniada. Você vai ser avô de um filho daquele homem. Como é que você pode dizer que ele é seu neto? Se não consegue controlar nem os próprios filhos, como é que iremos controlar o filho de outro? Calha a boca, eu já disse que chega. Se às vezes você me vê quieto, isso não quer dizer que eu esteja disperso. O meu silêncio também não quer dizer que eu aceite o que está acontecendo. E nunca, nunca mais levante a voz pra mim, Kevser. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu vou encontrar uma solução pra isso. Onde vai, Silla? Está na hora de partir. Nós vamos pra fábrica. Silla. Por favor, não tente nos impedir. Sabe qual é a sua pior característica? A minha teimosia? Não. Você escuta vozes. Por acaso, disse pra você, vá ou não vá? O Muharrem vai continuar a trabalhar na fábrica? Quer que eu demita ele? Acabou de fazer de novo. Você sempre coloca palavras na minha boca. Você acha inteligente manter o empregado que sacou uma arma no local de trabalho? E por isso você está bravo? Também não disse isso. Mas será que o que ele fez comigo, ele não fará com você um dia? Não subestime a sabedoria das pessoas, Boran. Ele já pediu demissão. Nós não devemos ter medo das pessoas que vemos, mas daquelas que se escondem. Não confie no Muharrem assim tão rápido, Silla. Por favor, não comece, Boran. Se fosse perigoso, eu não iria pra fábrica agora. E você não deixaria que ele continuasse a viver aqui. Silla e Narin foram para a fábrica. Coloque alguém para proteger as duas, entendeu? E Istambul já está acertado? Está sim, Ahra. Eu não quero que eles saibam ainda. Estamos brincando com fogo. Eu sei disso. Não se preocupe, Ahra. Cuidaremos exatamente de acordo com as suas ordens. Ótimo. E aí E aí E aí